Música Bárbara Pereira de Alencar nasceu na cidade de Exu, no estado de Pernambuco, em 11 de fevereiro de 1760. Era filha de Teodora Rodrigues da Conceição e Joaquim Pereira de Alencar, um rico comerciante e filho do fundador do município pernambucano de Exu, o português Leonel de Alencar Rego. Ainda adolescente, Bárbara mudou-se para a cidade de Crato, no sul cearense, para concluir os estudos. Ali, conheceu o capitão José Gonçalves dos Santos, um oficial português e rico latifundiário e comerciante estabelecido em Crato. E com ele casou-se aos 22 anos. Do casal, nasceram cinco filhos. Em 1805, seu marido morre aos 49 anos, momento em que Bárbara teve que assumir sozinha os negócios da família e a criação dos filhos, dentre os quais, dois deles sentiram-se vocacionados a seguir pela carreira religiosa e matricularam-se no seminário de Olinda, em Pernambuco. Ali, os filhos Carlos José dos Santos e José Martiniano de Alencar tiveram contato com movimentos sociais que almejavam a independência do Nordeste e a mudança do regime político, passando-o de monarquia para a república. Não foi difícil para os dois filhos religiosos convencerem a mãe acerca desses ideais libertários, pois, naquela época, a corte portuguesa, tendo à frente Dom João VI, promoveu um brusco aumento de impostos no Brasil, o que acabou por desagradar boa parte da população. Isso fez com que Bárbara de Alencar passasse a defender abertamente a proclamação da república no Ceará. E, com isso, sua casa passou a ser vista como uma espécie de comitê do movimento revolucionário no Estado. Em 6 de março de 1817, estourou a Revolução Pernambucana em Recife, tendo à frente o comerciante Domingos José Martins, o militar José de Barros Lima, o embaixador Cruz Cabogá e o padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, com o apoio de muitos outros cidadãos e padres católicos. Na mesma época no Ceará, o agora padre José Martiniano de Alencar, filho de Bárbara, decretou a adesão do Ceará à Revolução Pernambucana, proclamando a república durante a missa dominical na Igreja Matriz de Crato. Dom João VI, ao saber da eclosão da revolta, bem como a adesão do Ceará, enviou suas tropas para conter o movimento. Os oficiais do império não tiveram grandes dificuldades para acabar a revolta, pois os rebelados não possuíam armas suficientes para lutar contra o rico arsenal imperial. A repressão foi violenta e centenas de combatentes morreram durante o combate. E outros 14 revoltosos foram executados pelo crime de lesa majestade, a maioria enforcados ou fuzilados em praça pública. No Ceará, as tropas também foram impiedosas, e dois dos filhos de Bárbara de Alencar foram mortos durante o combate. Bárbara fugiu da sua casa, no sítio, e conseguiu esconder-se na residência da sua vizinha, dona Matilde, que era mãe do juiz ordinário do Crato, o capitão Manuel Joaquim Telles. Dona Matilde, percebendo que a prisão da amiga Bárbara seria inevitável, pediu ao filho que recolhesse e queimasse todos os documentos que comprovassem a ligação de Bárbara de Alencar e sua família ao movimento revolucionário. Segundo estudiosos, essa ação evitou que Bárbara e seus filhos, dentre eles o líder do movimento no Ceará, o padre José Martiniano de Alencar, fossem condenados à morte por falta de provas materiais. Porém, não os poupou da prisão, nem das torturas e humilhações. Bárbara, bem como os seus filhos e outros 19 revoltosos, foram capturados pelas tropas imperiais, acorrentados e obrigados a caminharem por cerca de 600 quilômetros sob o sol escaldante do Ceará até Fortaleza. Ali foram aprisionados na Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Bárbara foi recolhida em um cubículo, numa condição desumana e sem o consolo de ver os filhos. Anos mais tarde, Bárbara foi levada para uma prisão em Recife, em seguida transferida para outra prisão na Bahia, até ser libertada três anos depois, juntamente com seus filhos. Vamos agora conhecer a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, o local onde Bárbara de Alencar foi presa em condições subhumanas. Bom, gente, eu estou hoje aqui, nesse prédio lindíssimo aqui, Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, aqui em Fortaleza. Aqui fica o comando da décima região militar do Exército Brasileiro. Aqui, nesse local, originalmente foi onde expandiu a cidade de Fortaleza. A cidade cresceu a partir desse ponto aqui, certo? Esse forte foi erguido pelos holandeses no ano de 1649 e depois foi tomado pelos portugueses. Aqui, nesse local, a heroína Bárbara de Alencar foi presa, dizem que passou três anos presa num calabouço, sofrendo um local totalmente desumano. E hoje está aberto a visitação turística, as pessoas são muito bem atendidas aqui. Então, quem tiver interesse em conhecer, vale a pena. Um passeio super bacana. Música Música Mesmo tendo passado por todo esse sofrimento, Bárbara de Alencar e seus filhos não abandonaram seus ideais revolucionários. Quatro anos depois de libertados da prisão, A família Alencar volta a se envolver em mais um movimento libertário. Em 1824, eclodiu a Confederação do Equador, que mais uma vez pregava a independência de províncias do Norte e Nordeste brasileiro. Em Pernambuco, sob a liderança de Manuel de Carvalho Paz de Andrade e do Frei Caneca, o movimento separatista conseguiu depor Francisco Paz Barreto, do governo pernambucano elegendo ilegalmente Manuel de Carvalho para ocupar o seu lugar. No Ceará, o movimento foi liderado principalmente por Tristão Gonçalves, filho de Bárbara de Alencar, e Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque e Melo, o padre Mororó. Nascido no distrito de Riacho dos Guimarães, à época distrito de Sobral Ceará, hoje município de Groaíras. Os confederados também conseguiram depor o governador cearense, Pedro José da Costa Barros, e o substituíram por Tristão Gonçalves de Alencar. Ao contrário do que ocorreu com a Revolução Pernambucana, que durou apenas dois meses, tendo sido reprimida rapidamente pelo poderio bélico imperial, na Confederação do Equador, os revolucionários buscaram se preparar melhor, cooptando inclusive oficiais para participarem do movimento e adquirindo armas. Dom Pedro I, ao perceber que a Confederação do Equador avançava cada vez mais e que dessa vez estariam melhor preparados com armas e oficiais experientes, teve que buscar ajuda no exterior para conter a revolta. O monarca brasileiro pediu empréstimos à Inglaterra para comprar armas e contratar mercenários no exterior. As numerosas e bem armadas tropas, sob o comando do escocês Thomas Cochrane, foram enviadas inicialmente para Recife e rapidamente conseguiram destituir os confederados, matando-os em combates ou capturando-os e condenando-os à morte por meio da forca ou fuzilamento. À medida em que o movimento era controlado em seu berço, Pernambuco, as tropas seguiram para o Ceará e outros estados. E também não encontraram maiores dificuldades para conter os revoltosos. O filho de Bárbara de Alencar, Tristão Gonçalves, foi brutalmente assassinado pelas tropas imperiais na cidade de Jaguaribara, Ceará, que na década de 1990 foi totalmente inundada para a construção do açude Castanhão. As águas cobriram inclusive o monumento erguido em homenagem a Tristão Gonçalves no local de sua morte. Outros líderes do movimento cearense também foram executados em praça pública, inclusive o padre Mororó, que era muito querido e respeitado no Estado, e sua morte chocou bastante a população. Por conta de seu envolvimento com mais essa revolta popular, Bárbara de Alencar sabia que se fosse capturada, também seria condenada à morte. Por esse motivo, passou o resto de sua vida em fuga por várias cidades e estados do Nordeste, até falecer no ano de 1832, na cidade de Fronteiras, no Piauí. Após sua morte, o seu filho, José Martíniano de Alencar, entrou para a política, tornando-se senador e, posteriormente, governou o Ceará por duas legislaturas. Bárbara de Alencar é reconhecida como sendo a primeira presa política do Brasil e seus ideais libertários serviram como sementes plantadas para que, posteriormente, acontecesse, de fato, a tão sonhada Proclamação da República no ano de 1889. Muitos de seus descendentes herdaram seu sangue revolucionário, seja na política, alcançando os cargos mais altos do poder e promovendo mudanças significativas ou mesmo revolucionando a literatura brasileira através de seu neto, o famoso escritor José de Alencar, e de Paulo Coelho, seu neto em sexta geração. Legenda Adriana Zanotto